Fala galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal Quem não é inscrito, já se inscreva, ative o sininho E deixa bastante vídeo nesse like aí, beleza galerinha? E olha só galera, hoje nós vamos fazer o melhor pet do pet simuleiro X aqui Que é muito forte cara, como vocês podem ver aqui Eu já estou com um dele ó, já estou com bastante pet gold aqui Bastante panda né E vamos tá pegando mais uns pandinhos aqui, mais alguns pets aqui gold Que eu vou tá fazendo aí cara O melhor pet do jogo aí E tá ensinando a vocês também como faz né Como tá pegando esse legendário aqui E eu vou quebrar tudo hoje galera Vou quebrar todo esse mapa aqui cara É muito forte, é muito forte esse pet E vamos lá, vamos pegar aqui mais alguns petzinhos aqui Rapidão Vamos lá, vamos lá Esse ovo é muito da hora né galera Olha só pra isso cara É tipo samurai cara, é tipo samurai ó Um ovo de um samurai Ó, só vem panda cara, por que será? Ô ô ô jogo, me ajuda aí cara Me ajuda aí cara, ó Só vem um pandinha cara Não Pô cara, por favor cara, me ajuda aí véi Só vem o panda véi Vamos cara, vamos por favor cara Pelo menos um tourinho desse aqui Se viesse um tourinho desse Nossa galera, olha só pra isso cara Só vem um pandinha, um pandinha Só um pandinha Quer ver outro pandinha? O que eu tô falando pra vocês cara? Não tem como isso aqui Ó, vou abrir mais quatro ovos E eu tenho certeza que vai vir tudo panda Quer ver? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, fiquem olhando Ih galerinha Peguei um lancelota aqui Que tipo de pet é aquele ali Que eu não vi direito Ó, é um Axolot Que tipo de pet será esse cara? Deve ser top, deve ser top Mas olha só É mais panda É mais panda Não tem jeito Ó É assim mesmo né Vamos lá Tô quase aqui já acabando aqui Com meu Meu fantasy con já acabou E vamos lá galera Vamos lá fazer aí Nossa galera Pera aí Deixa eu ver quantos pet eu tenho aqui Viu galera Deixa eu ver Três, seis, sete Ó como eu sou bom de conta hein Quatorze, vinte e um Vinte e oito Vinte e oito com mais sete Dá trinta e cinco Trinta e seis Ó galera Eu sou bom de conta hein Deu certinho aqui pra Dá pra fazer três fusão aí E vamos lá cara Vamos pegar esses pet aí Vamos quebrar todo esse mapa aqui Desse jogo Que esses pets são muito Muito forte cara Muito forte mesmo Vamos lá Vamos brincar aqui um pouco de De bala de canhão Vamos lá Aê Tão quase chegando lá Tão quase chegando Agora vamos lá galerinha Nossa cara Olha pra isso Olha pra isso Esse pet é muito bonito Cara Não, olha pra isso Um dragão com bigode Cara E parece Parece um Um dente aqui de Sei lá cara De De um porquinho Um negócio assim Cara É muito fofinho a carinha dele Só que é um dragão Olha o chifrinho dele aqui ó Um dragão bebê né Mas vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Vamos pra cima galerinha Corre 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 É Estamos chegando aqui E primeiro galera Nós temos que fazer a fusão aqui Antes de fazer ele Raimbo Que é o mais forte Nós vamos ter que fazer a fusão Desses daqui Vamos tirar aqui ó Pra nós ver o que nós vamos pegar né Tem que fazer a fusão deles Pra pegar esse aqui O gold aqui né O dragão samurai aí Gold Vamos lá E vamos fundir aleatoriamente aqui Vamos utilizar aqui Esses do começo Vamos utilizar mais dois desses E o resto aqui é só panda Panda, panda, panda Vou colocar só panda Pronto Por favor, por favor, por favor, por favor Aê galerinha De primeira Nossa que sorte Vamos lá, vamos lá Vamos continuar aqui Ó só tem panda Panda, panda Agora é só com os pandinhos aqui Vamos ver se vai dar certo né Vamos, vamos, vamos Não Nossa que azar cara E tem um quanto? Tem um doze? Deixa eu ver aqui Um, dois Vamos lá, vamos lá Vamos ver se vai dar certo Vamos fazer mais uma fusãozinha aqui Ó deu certinho galera Só panda ó Doze pandinha desse E vamos ver aqui se vai dar certo Ô meu Deus Nossa cara que azar Agora galera O que que nós vamos fazer? Meu plano cara Era fazer com seis Mas como eu tô com cinco Eu vou arriscar Eu vou arriscar E eu acredito que vai dar ruim Vai dar ruim Porque 88% de chance É a mesma coisa que 50% cara É muito fácil de dar ruim aqui Mas vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos fazer um raimbo Nem que não dê né Vamos lá Vamos colocar eles aqui Nossa cara Eu tô com medo de fazer isso Eu tô com medo de fazer isso galera Mas eu vou fazer Pera aí, pera aí, pera aí Eu vou colocar um booster De sorte Pra ver se vai Vai dar sorte aqui Vou colocar um booster de sorte Vamos lá Vamos colocar um booster de sorte aqui Cadê? De super look Ultra look Pronto Agora eu quero ver Não dar certo isso aqui Vamos lá Vamos ver se não vai dar certo Por favor cara Não dê faia não Por favor cara Por favor Por favor Não Consegui galera Nossa Chega de um aperto no coração Chega de um aperto no coração Eita meu Deus Ai Obrigado, obrigado, obrigado Agora vamos utilizar eles aqui galera Nossa São muito fortes Os dois juntos dão 3 milhões Cara E 200 De puro dano É muito forte Vamos utilizar Vamos tirar isso aqui Que é mais fraco E vamos colocar isso aqui Parece que tem um Um chifre aqui na cabeça E vamos lá Ah, essa cobrinha aqui também é mais fraquinha Pronto galera Agora vamos pra cima Ó Tô com dois petinhos meio fracos aqui Só que esses dois aqui cara Compensa demais Vamos ver o que é que eles podem fazer né Deixa eu utilizar eles aqui Ó Ó que velocidade Meu Deus cara Vamos lá Vamos ver que velocidade eles vão quebrar esse baú Vamos lá Vamos lá Nossa Não dá nem tempo de eu chegar lá Meu Deus Vamos lá Vamos limpar esse mapa aqui Vamos lá Vamos limpar Vamos ver aqui Ó Olha pra isso cara Olha a velocidade deles Meu Deus É muito forte Vamos lá Vamos fazer um teste agora No baúzão gigante lá Vamos lá Naquele baúzão lá gigante De Moeda da fantasia né É moeda da fantasia né Se eu não me engano Que se chama essas moedinhas aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Deve ter ficado muito forte cara Vamos lá ó Dois pets Bonito Bonito Bigodudo E dois dragãozinhos Forte né Vamos lá Estamos chegando lá Ó esse baúzinho aqui cara Não dava muito trabalho Vamos ver a velocidade que eles quebram isso aqui Olha pra isso cara É muito rápido E é porque só tem dois cara Os outros dois são muito fracos Comparado aos meus pets que estavam Mas mesmo assim Ih galerinha Esqueci de olhar uma coisa Eu não olhei a habilidade dele que veio Deixa eu dar uma olhada aqui Ah que habilidade ruim Vou ter que trocar Ó Veio 75% de diamante Mas eu não quero Eu quero a habilidade Ou de dano Ou de Ou de Com as fantasia aí Pra pegar mais né Então vamos lá Vamos pegar aqui E vamos destruir tudo Olha aí Vamos destruir tudo Porque esse pet cara É muito Muito forte Meu Deus Vamos lá Vamos fazer uns encantamentos Aqui rapidão É isso aqui Ó galerinha Pra fazer encantamento Cara Gasta muita gema Gasta muita gema E demora muito Pra você pegar a habilidade Que você quer Hein Veio a mesma Como assim cara Veio a mesma habilidade Veio a ver E tem também galerinha As habilidades De Raimbo Elas são Muito 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 Apelonas Cara Que elas são muito Fortes Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Não Também não quero isso Quero a habilidadezinha Galera Que vai Ajudar aí né Pra tá ficando mais Dando mais dano Alguma coisa Ó Também Essa daqui é boa galera Mas é muito pouco 30% Eu queria mais Pelo menos um 70 Mas vamos lá Vamos lá Ó galera Diamante de novo Nossa O que é que eu vou fazer Eu vou pegar Opa Ah Em presente não Nossa galera Não tá dando certo aqui Eu vou deixar quieto isso aqui Vou deixar quieto Deixa eu ver Ah Deixa quieto Deixa quieto Vamos lá Vamos lá Deixa quieto Deixa eu ver Ó Ficou mais ou menos 50% de fantasiões É mais ou menos Mas vamos lá Vamos ver a velocidade Que ele vai destruir O baú Cara E é porque também Galera Eu fiquei fraco Porque Esses pedras aqui Eles não tem É Nenhum Nenhuma habilidade Eles tão sem habilidade Ó Como vocês podem ver Ó Tá vendo Não tem nenhuma habilidade Nenhum encantamento Então fica difícil hein Mas mesmo assim Vamos lá Depois eu vou tá tentando Trocar os encantamentos Aí deles Pegar alguma coisa Porque senão Não vai cara Não vai Tem que Fazer alguma coisa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver Olha pra isso cara Mesmo com todas Essas espécies Deixa eu tirar o meu Ó Tirei Vamos botar Olha a diferença Tirei ó Tá 90 e 90 82 Sai Pronto Saiu Tava uns 90 80 e pouco Vamos ver agora Ó A velocidade Olha pra isso Meu Deus do céu É muito rápido Muito rápido mesmo Vamos lá Vamos lá Vamos quebrar esse baú aqui Vamos quebrar ele E Já era galerinha Então é isso aí galerinha Agradeço muito Vocês terem assistido O vídeo até aqui Peço que deixem bastante like Se inscrevam aí no canal Comentem bastante Se vocês gostaram Valeu Tamo junto É nóis